Gente do céu, olha que tá pegando fogo, parece que é naquela loja de noiva aqui, aqui do lado desse hotel aqui perto de casa, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Meu Deus do céu, que tristeza, que coisa horrível Jesus. Gente do céu, olha que tá pegando fogo, parece que é naquela loja de noiva aqui, aqui do lado desse hotel aqui perto de casa, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Meu Deus do céu, que tristeza, que coisa horrível Jesus. Amém.